Os vagabundos que pensaram que iam conseguir me enterrar, acharam que iam me calar, é bom os otários saberem que eu voltei! Com vocês, o Alfa do Mandela Quem tem quem tá é ele, o brabo da caixa, DJ FDC tá, o Alfa do Mandela DJ FDC, da caixa pro moto porra DJ FDC, o Alfa do Mandela DJ FDC tá todo de lá, com a chapiranha joga na nossa cara, e o Vino Barita pousada, incerteza tá interessado e tu joga trava Tá rebolando com a nossa xereca pra topa do Alfa, então pula a sarra Tá rebolando com a nossa xereca pra topa do Alfa Que cana pica sem dó, trepa trepa, pula pula Que cana pica sem dó, pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que o DJ já era o melhor Eita, é o alfa do mandela que vai fazer essa bunda balançar Quando essa tocar num baile todas as meninas vai dançar Ela quica, ela sente e rebola, ela quica, ela sente e rebola Ela vai tremer tua bunda pro moleque que tá de pistola Ela vai tremer tua bunda pro moleque que tá de pistola Ela quica, ela sente e rebola, ela quica, ela sente e rebola Ela vai tremer tua bunda pro moleque que tá de pistola Vá porra, vá porra, DJ GFDC, cara, o moleque é bra DJ GFDC, a piranha vai querer, caixota descer, subir, caixota subir, descer Olá, sexta-feira dia de baile, vou encostar na invasão Ela me falou que vai de saia pra mostrar a polpa do bundão E me trombar no baile mandando magrão Manda beijinho, me chama de quebra Hoje você vai pro vapo no beco Vai ser pok pok na viela Hoje você vai pro vapo no beco Vai ser pok pok na viela Hoje você vai pro vapo no beco Vai ser pok pok na viela Me trombar no baile mandando magrão Manda beijinho, me chama de quebra Hoje você vai pro vapo no beco Vai ser pok pok na viela GFDC brotou com a loura Eu encostei com a morena No intuito de cachorra delas nem lembrou da quarentena O som no talo tocando gem E elas vai desenvolvendo Então sente minha piroca Na sua xereca batendo Ela é puta de baile pra minha mãe Ela é santinha Ela é puta de baile pra minha mãe Ela é santinha Vai jogar xerequinha pro FDC no baile das casinha Vai jogar xerequinha pro FDC no baile das casinha Oi tu vem de sainha com a calcinha vermelhinha Oi tu vem de sainha com a calcinha vermelhinha Tu tira pega e joga pro alto Depois tu taca a bocetinha Tu tira pega e joga pro alto Depois taca a bocetinha DJ GFDC, o alfa do Mandela tá tocando e barulhando os quatro cantos da favela Na favela ele vai tocando, dentro de casa tu vai gostando Você tá no pau, você tá no pau, você te ama Você tá no pau, você tá no pau, você te ama Por cima tu sentou, rebolou e veio quicando Você tá no pau, você tá no pau, você te ama Você tá no pau, você tá no pau, você te ama Quem tá é ele, o brabo da caixa, DJ GFDC tá, o alfa do Mandela DJ GFDC, da caixa pra um outro porra DJ GFDC, o alfa do Mandela OSal da caixa pra um outro porra